Chegou. A hora. Pelo bem do mundo ninja, alguns lutam com seus aliados. Pelo bem do mundo ninja, alguns correm juntos pela escuridão. Enquanto dois homens olham para o futuro. No próximo capítulo, A Frente Unida. Vamos lá! Sakura! Sasuke! Certo. Entendi. Nada funciona. Está dando tudo de si agora. Nós chegamos a tempo? Sim. Na hora certa, pai. Minato, vejo que foi rápido, como sempre. Quarto. Você se teletransporta muito rápido. Certo. Pessoal, a hora de começar. O que? Os... os Hokages? Mas como? Orochimaru foi quem nos invocou. Precisamos acabar com esta guerra, de uma vez por todas. Então, vocês são mesmo? Então, vocês são os quatro Hokages que conhecemos e amamos. É. É! Nunca pensei que você voltaria à vida. Estou tão feliz. Estou tão feliz. Hashirama! Cuido de você depois. Primeiro, temos que deter a dez caudas. Naruto. Naruto, você foi bem. Descanse um pouco agora. Seu amigo chegará em breve. Ele também está do nosso lado. Ora. O que? Ele se parece muito com o... Eu não queria acreditar, mas parece que é até o Minato. Viu? Viu? O meu pai é incrível! Eu senti isso melhor do que você. Afinal, ele é o homem que me dividiu e me selou. Okage! Hora de se mexer! Arte Ninja! Arte Ninja dos Quatro Sois Vermelhos! E agora, para completar... Arte Sábia! Portão Divino! Ele está aqui. Nossa! Você demorou! Sasuke! Sasuke! Sakura! O que está acontecendo? Aquele é o Sasuke mesmo? Mas por que você veio para cá? Por que você está aqui, Sasuke? Muita coisa aconteceu. Mas eu decidi proteger a Aldeia da Folha. E eu vou... Me tornar... O próximo Hokage! O quê? Eu não dou a mínima para o que vocês acham de mim. Os Kages anteriores são os culpados por esta situação. Por isso que eu preciso me tornar Hokage e mudar a Aldeia. Simplesmente virar Hokage não fará ninguém aceitar você. A aceitação de todos é o que leva você até lá. Deixarei Sasuke com você. Deixa comigo. Quem vai se tornar Hokage sou eu. Tô certo! É muito bom que vocês admirem a posição de Hokage. Mas precisam se apressar. Hora de carregarem seus chakras. Vamos acabar logo com isso. Eu sempre me escondi andando atrás deles dois. Mas está tudo acabado agora. E decidi a... Em diante... Beleza! Sakura! Você acha que eu sou uma mulher fraca? Que nunca será capaz de atacá-los? Isso aí! A equipe 7 finalmente voltou das cinzas! Vamos lá! Sakura! Sasuke! Certo! Entendi. Estilo Madeira! Jutsu Clones de Madeira! Meus clones vão criar brechas na barreira! Shinobi! Liberem todo o seu poder! Ataquem agora! Vamos lá! É! O que é isso? O que é isso? Clones? O que é isso? Caso! Junto de coração! Vai! NARU! Como é que você é que você me terem problemas assim? Ai, mulher, pode ser a última vez! Use como seu poder na matriz! Não precisa mexer! Há for you! Por favor, me ajuda! Vá! E aí-ça aí da macaquiche! Acho que eu ainda estou com makea final! Agora já chega nisso! Ah! Vou e eu tạo-lo você aí, vai! A personalidade dele mesmo exatamente! Opa, isso é que é a conta, né? Opa, isso é isso. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto